Olá, Pois Não, tudo bem? Eu sou o Dom Lee, esse é o canal Pois Não, canal de opinião, notícias, variedades, cristãos a princípio e sociedade em geral, na ótica cristã. Assunto de hoje que nós vamos comentar, diante das recentes movimentações na internet acerca dos canais conservadores, canais de direita. E o seu ataque contra movimentos e pessoas que até então eram de direita e se mostram liberais, que estão mais interessados em assuntos econômicos, em poder, em influência. E o verdadeiro racha que está acontecendo aí nas questões políticas, mas esse não é o foco do nosso assunto. O foco desse vídeo, como você deve ter visto, é especificamente a questão da posição cristã. Isso é uma coisa muito sensível, porque nós vemos, inclusive, pastores levantando bandeira de direita, ou pior ainda, levantando bandeira de esquerda. Então, para os irmãos que não têm tanta informação, para as pessoas que não são politizadas, não acompanham essas movimentações, as pessoas, às vezes, ficam meio perdidas, começam a receber esse tipo de informação. Então, a pessoa é levada a escolher um lado dentro da política, dentro de um campo ideológico, que a pessoa, muitas vezes, não tem preparo nenhum, não tem conhecimento, não sabe o que é. Então, eu quero, nesse vídeo, trazer um esclarecimento para as pessoas, principalmente para os irmãos, para os cristãos em geral, acerca da posição cristã dentro dessa questão de direita e esquerda. Primeiro, eu quero deixar bem claro que nós, cristãos, não somos nem de direita, muito menos de esquerda. O cristão, ele defende valores que são parecidos, que se assemelham com os valores defendidos pela direita, só que o cristão em si, cristão em si, ele não é de direita e nem de esquerda. Agora, vamos lá. Por que que o cristão, ele, na sua essência, ele não é de direita? Primeiro, o cristão é um seguidor de Cristo. Os cristãos foram chamados assim Antioquia, porque eles pareciam com Cristo, eles imitavam o exemplo de Cristo. Então, ser cristão, na sua essência, na sua raiz, ele é um seguidor fiel de Cristo. E o que Jesus Cristo disse acerca das questões políticas, acerca do envolvimento com as coisas desse mundo, principalmente no âmbito político? Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Isso significa que o cristão é alienado? Significaria, por exemplo, que o cristão, ele não tem uma opinião formada sobre a política, sobre um determinado assunto? Não. Muito pelo contrário. O cristão, já desde cedo, ele é educado, ele é ensinado, inserido no pensamento cristão, que ele tem plena liberdade, plenas condições de dar opinião em pautas que sejam condizentes, que venham atacar diretamente o pensamento cristão. Todo cristão que frequenta a escola dominical, o estudo bíblico, que tem instrução na sua igreja, ele sabe dar muito bem a sua opinião sobre esses assuntos. Sejam os mais polêmicos, sejam os mais simples. O problema é que hoje, dessa questão de polarização, as pessoas têm que ir para um lado, dentro da questão política do Brasil, que cresceu muito, a questão da informação e das pessoas que decidiram ir para as ruas e tomar um lado e defender uma pauta, etc. Diante dessa questão da sociedade, as pessoas começaram a querer saber quem é quem, quem é de esquerda e quem é de direita. Então, criou-se o clube da direita e o clube da esquerda. Só que esses clubes, vamos chamar assim, são linhas ideológicas, viés ideológico e políticos, que vão acabar desaguando em partidos e ideologias mais ferrenhas, mas enfim. Esses clubes de direita e de esquerda, eles estão ligados intrinsecamente à vida da sociedade brasileira em si, mas estão ligados à política. Então, quando você declara, por exemplo, o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, você está ali abraçando a ideia do seu partido, do qual ele faz parte, abraçando linhas que são políticas e que agradam a parte da sociedade, linhas de pensamento, de atuação. Então, essa é a chamada direita ou chamada extrema direita por outras pessoas, que surgiu também agora a extrema esquerda, não é isso? Então, e esse pensamento, que chamam também de bolsonarista, etc., ele é contrário ao pensamento da esquerda, que é um pensamento mais libertário, mais liberal e questão de machismo cultural e pautas sociais. Alguns vão para o comunismo, para o socialismo e etc. Então, essas questões da sociedade que colocam um grupo contra o outro e tal, a direita é melhor, o pensamento conservador é melhor, por isso, isso e tal, a heteronormatividade e tal. A esquerda vem também com as ideias dela de liberdade, de opiniões e liberação de drogas e outras pautas que são polêmicas, que nós sabemos que fazem parte da linha de frente da esquerda. E onde fica o cristão em toda essa questão, toda essa guerra aí, né? O cristão não é que ele esteja acima disso, mas o evangelho, a palavra, o cerne do cristianismo, ele está acima de todas essas coisas. Ele está além dessas coisas. O evangelho aponta para a eternidade, ele aponta para a vida com Cristo, ele aponta para o céu. Então, quando você começa a pensar, ora, eu sou cristão, qual é a visão política que mais se assemelha comigo? Logicamente, é a direita. A questão do conservador, da família tradicional e etc. Só que o fato de você ser cristão não te torna automaticamente alguém de direita, uma visão política de direita. Muito pelo contrário. Você sendo cristão, você já tem a sua posição bem concretizada, bem enraizada, que é a visão cristã. É complicado para algumas pessoas separar esse assunto, né? Está tão enraizado nas pessoas que as pessoas têm que dizer, não, eu sou de esquerda ou de direita. Aparece agora o centro, né? A pessoa que não é nenhuma coisa nem a outra. A pessoa que quer, vamos dizer, pegar um pouco de cada uma e seguir em frente. Mas o cristão também não pode ter essa decisão. Isso seria o equivalente a ficar em cima do muro. Não é porque você vai trazer pautas da esquerda que 99% são anticristãs, né? São anti o pensamento cristão, anti o modo de vida cristão. Então, a linha ideológica que mais se assemelharia ao cristianismo, ao modo de viver cristão, seria a direita. Mas o cristão, ele não é de direita. O cristão não é de esquerda. O cristão não é centro. O cristão não é liberal econômico. O cristão não é nada dessas coisas. O cristão, ele é cristão. Ele tem valores bem pontuais. O cristão capitalista. Para você ver que é uma coisa bem sensível, porque hoje em dia, se você falar que você não é capitalista, a pessoa automaticamente vai dizer que você, então, é socialista, comunista, né? Etc. Só que o cristão não é nenhuma coisa nem outra. O cristão não é capitalista, né? O pensamento capitalista, consumista, a palavra, ela vai pregar justamente o contrário disso, né? Mas o cristão também não é socialista, no modo do viés ideológico do socialismo e do comunismo. Também não. A individualidade, ela é respeitada no pensamento cristão. A individualidade, ela é respeitada no evangelho. A salvação é individual. A decisão é individual, né? A manutenção da sua vida para com Deus, ela é individual. É sua responsabilidade. Então, na questão de comunismo, né? Coisas comuns, assim, entram outras linhas de pensamento que são absolutamente longe e estranhas à palavra de Deus. Então, só partindo já para a finalização desse nosso pensamento, dessa nossa reflexão, diante de todo esse quadro, né? Porque é comum surgirem pessoas que são influenciadores, que têm um estilo de vida mais liberal, vamos dizer assim, mais tranquilo, né? Sem tanta responsabilidade com a igreja e com seguir a igreja tradicionalmente, né? A comunhão com os irmãos e estar ligada a uma denominação, participar da santa ceia, do batismo, etc. Eu vejo essas pessoas que se declaram cristãs, né? Mas elas vivem uma vida que você não vê tanto do cristianismo. Você só vê o cristianismo em si quando a pessoa diz que é cristã, né? Ela fala a boca pra fora que é cristã. Mas a vida em si não tem a principal demonstração que são os frutos, né? E quando eu digo frutos, não é você, por exemplo, dizer que ajuda alguém, né? Não, eu tenho condições financeiras, eu tenho um projeto social, então, tal. Isso não é a demonstração em si que você é cristão, mas as suas atitudes. Porque se eu fosse demonstrar que eu sou cristão trabalhando em projetos sociais, em ativismo, essas coisas, eu estaria querendo justificar a minha posição pelas minhas obras, né? Nós sabemos que dentro do pensamento cristão, a justificação pelas obras é uma coisa abominável diante de Deus, né? Conforme aí o cerne da mensagem do evangelho, todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Ou, indo mais ainda além, sendo um pouco mais radical, entre aspas, as nossas melhores obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Então, o cristão, meus irmãos, ele não é nem de esquerda, nem de direita. Ele tem valores bíblicos, que é bem diferente do que você descambar para um viés ideológico que vai desaguar em questões e divisões políticas que não terminam nunca. Vai aí iniciar discussões políticas que não terminam nunca, sendo que, para o pensamento cristão, a palavra de Deus é a última palavra. Ela tem autoridade e é a última palavra em qualquer assunto. Então, fora dos debates políticos, fora das linhas de pensamento política, ser cristão é simplesmente ser cristão. Você não tem que definir você como cristão de esquerda ou de direita. Beleza? Concorda com a minha opinião? Concorda com esse assunto? Discorda? Deixa sua opinião no comentário? Deixa o seu curtir? Inscreva-se no canal para nos ajudar a crescer nessa linha de pensamento, nessa linha de trabalho. Nós estamos também promovendo um curso de teologia online, curso livre de bacharel em teologia, que vai te ajudar a aumentar a sua argumentação teológica, vai te ajudar a aumentar o seu conhecimento bíblico, e, assim, confirmando a sua chamada, o seu ministério, para poder ter opinião formada e defender a fé de forma integral e completa quando surgirem opiniões, quando surgirem assuntos polêmicos como esse. Amém? Então, o link vai estar na descrição. Você pode saber um pouco mais sobre o curso de teologia online. online. Ficamos até aqui. Obrigado por nos assistir. Até mais.